Eu tô cagado Ah, eu tô cagado Eu tô cagado, eu tô cagado Quero saber que o diabo me cagou Diga pra mim, eu tô cagado Quero saber que o diabo me cagou Diga pra mim, eu tô cagado Quero saber que o diabo me cagou Diga pra mim, eu tô cagado Quero saber que o diabo me cagou Ah, eu tô cagado 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 Obrigado.